Senhoras e senadoras, quero começar saudando essa moçada, esses jovens que estão aqui. Parabéns pelas suas presenças. Obrigada. É importante estarem presentes aqui no Senado da República. Obrigada. Senhor presidente, mais uma vez, eu ocupo esta tribuna para comemorar a festa da democracia brasileira. Democracia esta que eu digo sempre, ela nunca está acabada, ela nunca está pronta. A democracia precisa que a sua construção seja permanente para que ela nunca sofra retrocessos com certeza. Então, este momento que a gente está vivendo é um momento forte da democracia brasileira. Neste rico momento da vida nacional, quantos sonhos, senhor presidente, senhoras e senhores, senadoras e senadores, estarão sendo embalados? Quantas esperanças serão depositadas nas ações do próximo governante? Eu pergunto. É o sonho da causa própria, o sonho por uma educação de qualidade na rede pública, o sonho da reforma agrária, do primeiro emprego, do pleno emprego, sonho da juventude sem drogas, sonho de um Brasil pacífico, sonho de um envelhecimento tranquilo e com saúde, sonho da boa universidade e tantos quantos sonhos sejam possíveis. Em meu estado de Mato Grosso, saiu vitorioso o meu amigo para governo do Estado, o meu amigo Silval Barbosa, do PMDB, que felicito com entusiasmo. Desejo que o governador Silval Barbosa faça uma feliz gestão, cumprindo tantos compromissos que tem e que assumiu como candidato, já que esta é a grande expectativa de todos e todas do nosso Estado de Mato Grosso. Em Mato Grosso, senhoras e senhores, serão muitos os desafios, como, por exemplo, o resgate de uma boa escola pública de qualidade que transfira aos alunos de fato conhecimento, escola que prepare efetivamente nossos estudantes para os desafios do século 21. O governador Silval Barbosa terá o compromisso de melhorar a segurança pública, principalmente em Cuiabá, que infelizmente já aparece com um alto índice de criminalidade, dentre outros Estados no país. Terá o desafio de realizar a Copa de 2014, capacitando mão de obra, construindo uma boa infraestrutura hoteleira, uma moderna infraestrutura de transporte, um bom e moderno aeroporto e o maior dos desafios, mostrar Mato Grosso como um Estado protetor do meio ambiente. Deverá mostrar Mato Grosso como porta de entrada para os mais belos e cultuados ecossistemas de nosso país e aí transformar nosso Estado como destino político internacional após a Copa.